Não fale de amor Toda essa miragem E sei que não é fácil decidir Mas seja o que for Tome cuidado Aparentemente não faz mal Brincar de amor Mas é complicado Qualquer erro pode ser fatal Não fale de mais Não se desespere Tudo tem a hora e o lugar Não volte atrás Agora espere Procure apremer Como se faz Mas seja o que for Tome cuidado Aparentemente não faz mal Brincar de amor Brincar de amor Mas é complicado Qualquer erro pode ser fatal Falta Falta Mas seja o que for Tome cuidado Aparentemente não Aparentemente não faz mal Absoluto